E aí pessoal, um bom dia a todos, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda a todos vocês. Estou aqui na feira de animais do Girimum, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a parte do gado. O raiz com bastante gado, feira boa, movimentada, bezerro, vaca, novilha, garrote, agosto, freguês. Vai vir para o Girimum, você encontra aqui todo tamanho, toda cor, raça. Tem uma vaca giz muito bonita alinhada ali. As vacas boas de leite você compra aqui no Girimum, tem um bezerrinho mestiço, tem um nelore. Só coisa boa no Girimum aqui para comprar. Bezerrada boa primeira. Olha os bezerrinhos bons aqui. Primeiro, minha joia? A partir de quanto, minha joia? A partir de 1.200. O menorzinho? 1.200. O cabrechinho vermelho, é? É. Muito bem, pessoal, bezerrinho mestiço maior. O maior, 1.600. 1.600 maior, muito bem, coisa tão boa, pessoal. Tem um chorinho, né, minha joia? Tem a conversa, o chorinho, o desenrolar, né? Para levar os três tem um preço. Aí está certo, tem um Guaraná, né? Bezerrada boa, pessoal, primeira qualidade aqui, ó. Primeira de luxo. Este é de qualidade. Dá uma vacona bonita alinhada aqui. Valeu, minha joia? Valeu. Bom negócio, Deus abençoe, viu? Olha, pessoal, tem uma vacaria muito bonita aqui também, muito boa. Pessoal, sempre traz uma vaca boa leiteira aqui para o Girimum, viu? Vaca boa, boa, e o preço aqui, ó. Uma paria de bezerro boa também. E esses maiores, minha joia, venda como? O maior vende de um e tem outro, viu? Graças a Deus. Já está devagarzinho chegando, né? Pede 2.500. 2.500, muito bem. Vai vender ligeiro. Bezerro bom já com caixa, né? Bezerro com caixa aí de 9, 10 arroba. Tem uma conversa. Que coisa tão boa. Valeu, Deus abençoe aí, viu? Olha que vacona bonita alinhada aqui, ó. Mansa e boa, de qualidade. Olha, pessoal, que vacona bonita alinhada aqui, ó. Ela é mestiça com giz. Olha a vaca bonita aqui, com bezerro no pé. Bem umbrada ela, ó. A vaca fazendo aqui 10 a 12 litros de leite. Boa primeira a vaca. Vaca bonita aí, ó. Eles estão negociando aqui, pessoal, a vaquinha. A vaca boa primeira. Está pedindo 6.000 nela, viu? Pedida, né? Estão pedindo 6.000 na vacona aqui. Mas eles estão conversando ali, botando negócio ali. E a vaca é bonita. Olha que vaca linda. Benção a Deus. O vacão. Bezerrinho no pé ali, ó. Vaca este. Tem essa outra amarela também. Com a bezerrinha no pé, ó. Coisa linda aqui também, ó. Olha o vacona bonito aqui. Opa, olha o cavalinho. Olha a coisa boa aqui, ó. Vaqueirinha aqui. Olha, pessoal. O vaqueirinha aqui no pônei aqui, dando uma volta na feira aqui, ó. Olha, pessoal. Tem uma vaquinha boa também aqui, ó. Primeira qualidade. Olha a vaca boa também. Ei, vaqueirinha. Primeira, boazinha. Novo. Aí, ó. Coisa tão boa, dando uma volta na feira. Não é, minha, joia? Coisa tão boa. É de vossa excelência já, o animal? É. Muito bem. Está vendendo ou só está seando? Muito bem. Coisa tão boa. É bom. Bem novinho, né, ele? É. Cresce mais ou o tamanho fica esse? É isso aí, é. Muito bem. Um pônei, né? É o número um já aí. Esse é o número um, né? Coisa linda. E o vaqueiro aí, né, boizinho? Dá um joinha aí pro pessoal. Muito bem. Coisa tão boa aí, pessoal. O pôneizinho aqui, o boizinho dando uma volta nele na feira aqui. É proprietário mesmo. Está à venda não pro pessoal. Aqui é dele mesmo. De criatório, né? Tem documento, registrado tudo. Mas não está à venda, senão o pessoal vai ficar perguntando se está à venda aqui. Coisa boa aí. Coisa tão boa. Valeu, feirinha. Vocês são de onde? São de Santa Cruz. Santa Cruz, Capibarib. Muito bem. Muito bem. Dando uma volta. Valeu. Parabéns aí. Tudo de bom, minha velha. Deus abençoe. Olha, pessoal. Uma vaquinha muito boa aqui. Se eu não me engano, o menino falou R$5,500 a vaca, viu? Se eu não me engano, ele está pedindo R$5,500 a vaquinha aqui. A vaquinha bem ombrada também, com o bezerrinho no pé. Uma vacaria boa primeiro aqui. E aqui tem muitos animais aqui também. Só o ouro. Vamos entrar aqui e mostrar para vocês, beleza? Amigo Leleco. Olha, pessoal. Aqui é o lugar do nosso amigo Leleco. Tem macho, fêmeas aqui. Tudo misturado. Coisa tão boa aqui. A partir de R$2.000, R$1.800, já tem conversa aqui com o amigo. É um macho, tem uma bezerrada, uma vacaria solteira, parida. Só coisa boa no Girimum. Vem para cá. Todo domingo, 5, 5 e meia da manhã, a feira já está pegada já. Primeira qualidade. Lembrando que você vindo para o Girimum também tem ração para vender, tá certo, pessoal? Tem ração, arreios. Só coisa boa no Girimum para vender aqui. Só o ouro. Olha, minha joia. Bom negócio aí. Deus abençoe. Olha, pessoal. Tem outro lugar rotado aqui também. Esses aqui já estão separados já. Querendo passar ali no corredor ali, mas desconfiado deles querer dar um coice, né? Fica meio ruim para a gente. Arremamos devagarzinho ali, olha. Porque essa torama já foi vendida aqui. Já está separado aqui os animais, pessoal. Um lugar do bom, primeira qualidade. Muito gado aqui no Girimum. Muitos animais. Vocês podem ver com raiz cheios, viu? Primeira de luxo aqui, olha. Primeira qualidade o gado, viu? Vem para cá. Olha, pessoal. Bizerrada boa. Está o cidadão do lado de lá com uma bizerrada boa também. Vou passar para lá para mostrar para vocês, está certo? Deixa eu rodear para o lado de lá. Vou passar aqui, mas para passar aqui estou meio desconfiado. Não dá nada desse der um coice. Não agrada não, né? Deserrada boa primeiro aqui no Girimum. Muito gado. Olha, pessoal. Muito gado aqui no Girimum. Estão separando aqui uma compra aqui, né? Estão separando um gado aqui, olha. Olha, boiada boa. Primeira. Garrotada boa no preço aqui, olha. Tem de 3, 3,500. De todo preço aqui. Só escolher para conversa. Esses aqui o pessoal já separou já, que já compraram. Os boião graúdo já aqui, olha. Tem um gadão bom primeiro aqui, olha. Bizerrada boa, mocha. Tem um mocha, tem um de ponta. Tem de todo jeito aqui, olha. Ô, gadão. Gadão bom primeiro aqui, pessoal. Gado bom aqui, 3, 3 e pouco. Tem outra bizerrada boa também aqui, olha. Gado em branco, bom danado aqui também. Vou passar ali do outro lado para filmar isso para vocês. Bizerrada boa, primeira de luxo. O pessoal batendo um papo aqui. Bora, senhores. Licença aqui, passar no meio dos homens. Olha, pessoal, goiada boa também aqui. Uns bezerros bons. Tem uma vaquinha aqui, solteira. Uma vaquinha solteira boa, primeira aqui, olha. Opa, só não deu um coice, viu minha filha? Só não deu um coice, não me desmatela. Bom dia, tudo bom? Primeiro, seu Fábio. Olha, vacaria solteira. Lá vem gado. É do cidadão, né? Olha, pessoal, bastante gado no Girimum, viu? O feira está lotado hoje, graças a Deus. Não é minha, já é? Garrote, garrota, bezerra, todo jeito, pessoal. Tem para vender aqui, olha. Hoje a feira está completa, viu, seu Fábio? Muito gado hoje. Hoje tem muito. Esse do amigo é a partir de quanto a conversa? Isso aí é na média de 1700. Na casa de 1700 já tem conversa. Muito bem, olha, pessoal. Na casa de 1700 já tem conversa com o seu Fábio. Aí tem os maiores, vai conversar. Aí vai subindo um pouquinho, né? A partir de 1700 tem conversa, né? Um gado muito bom, bezerrada da terra aqui da região. Seu Fábio sempre marcando presença no Girimum com um gado bom. E Santa Cruz na segunda, né, seu Fábio? Graças a Deus. Corra tão boa. Valeu, seu Fábio. Obrigado aí pela atenção. E a bezerrada é boa, pessoal. Tem fêmeas e machos misturado, né? Tudo macho. Tudo macho, né? Pronto, muito bem. Todos machos aqui, pessoal. Bezerrada boa. Aí tem essas garrotas aqui. Essas bezerras aqui. Solteira, minha joia? Todas sem bezerra. Muito bem. Para vender ligeiro. Uma mochazinha arrumada aqui, bonita. As duas? Muito bem. Olha, pessoal. Duas novelhinhas aqui solteiras para vender. R$4,500. Para vender ligeiro. Essa preta. Essa preta é a do Xucalho. Para vender ligeiro. Agora é solteira, viu? Para vender ligeiro. Muito bem. Corra tão boa aqui. Eita, desculpa aqui, boizinho. Ah, uma vaquinha procedência, viu? Arrumada nova. Mochazinha. Uma garrota arrumada aí de procedência, viu? Boa primeira. Para quem quer fazer uma vaquinha boa. Criar um bezerro bom. Aqui tem outra bezerradinha pequena boa. Pequena não. Uma bezerrada aqui já com caixa de nove. Nova arroba já aqui. Oito nova arroba. Tranquilo. Primeira, minha joia. E a bezerrada tem conversa. A partir de quanto? A partir de quanto tem conversa, galera? Dois. Muito bem, minha joia. Olha, pessoal. Aqui, fêmeas e machos aqui misturada. A partir de dois mil reais tem conversa. Macho e fêmea aqui. A bezerradinha aqui com caixa de oito. A nova arroba já. Primeira de luxo aqui o gado. Extra de qualidade. Gado mochozinho, pessoal. Bom. Muito gado no jirimum, como vocês podem ver. E ainda falta eu filmar o curral do lado de lá, tá certo? Eu vou passar para o outro lado lá para filmar para vocês aí o gado, beleza? Muito gado. Feira movimentada. Uma das melhores feiras da região é a da Vila do Jirimum. Feira boa, primeira de linha. Primeira qualidade. Boa aí, minha joia. Aí tem conversa a partir de quanto, minha joia? Três mil, dois e quinhentos. Nessa base, né? Muito bem. Olha, pessoal. Os menores de dois e quinhentos. E os maiores a três mil, né? Sempre tem um show e a conversa. Boiada boa. Primeira de uma amiga aqui no jirimum. Muito gado. Gado bom. Primeira qualidade. Vamos andar. Isso aqui é o do Leleco. Já filmei. Vou filmar os do lado de lá agora, beleza, pessoal? Desde já, rocha o dedo no like aí. Olha, pessoal. No outro currar aqui. Uma bezerrada boa. Primeira, pessoal. Todo tamanho, todo preço, né, minha joia? E apoio na hora. Tem conversa a partir de quanto aqui? Dois cem, dois cem, dois trezentos. Muito bem. A partir de dois cem já tem conversa. Olha, pessoal. Uma bezerrada boa. Primeira branca aqui, ó. Nelorim. O meu orelho. O meu sangue, né? Que a gente fala. O cruzado. Bezerrada aqui. Dois, dois, duzentos. Esses maiores são do amigo? Os pretão lá? Os pretos são não. São pretos são seu não, né? Só os branquinhos. Esse bezerro bom aqui, pessoal. De saída, procedência. Um gado aqui da região. Todo domingo no Jirimu encontra assim, ó. De todo jeito. Gado bom e o preço vem pra cá. Uma bezerradinha boa. Primeira. Esse amarelo, minha joia. Fica em quase de quanto? Dois, duzentos. Dois, duzentos. Já tem conversa? Aí tá certo. Bezerro bom, pessoal. Com caixa aqui, aí. Coisa boa. Bezerrada boa. Primeira de luxo aqui no Jirimu. Primeira boa, viu? Top de linha. O gado bom, ó. Vem pra cá. Aqui fica a carregadeira, pessoal. Aqui a carregadeira. O pessoal carrega o gado. O caminhãozão tá aí preparado pra tirar o gado ali. Só coisa boa. Feira cheia, lotada, viu? Boa primeira qualidade. Os animais aqui do amigo aqui. Os pretos não é dele, não, pessoal. Os maiores, tão vendo? Esses maiores no fundo não é dele, não. Ele diz que o rapaz saiu ali. Só deles aqui, esses menores aqui, ó. Bezerrada boa. Primeira. Gado muito bom. É, aqui o pessoal também, outra bezerrada do cidadão aqui, ó. Esse bezerrinho bom aqui também, é um mestiço que fala, né? Primeiro amigo, Jair. Bom. Primeiro, graças a Deus. Saúde. Tá bom demais. Fêmeas e machos ou só fêmeas? Fêmeas e machos. Fêmeas e machos, misturado. É. Aí tem conversa com um amigo a partir de quanto? 1.400. De? 1.400. Os menores, né? É. A partir de 1.400, pessoal. Tem conversa. Aí vai variando, né? 1.700, 1.800, por aí. Muito bem. Isso aí, escolher e conversar, né? É. Corra tão boa, pessoal. A bezerradinha dele aqui. A partir de 1.400 tem conversa, né? Tem fêmeas, machos. Vai escolher aqui, ó. Corra tão boa. O movimento é esse, ó. Feira boa, primeira qualidade. Uma das melhores da região. Melhor feira do final de semana. É a da Vila do Girimum, pessoal. Vem pra cá. Comprar gado bom e o preço. Comprou, tem quem entrega. O pessoal já leva e deixa na sua porta, tá certo? Corra tão boa. Deixa eu filmar as rações pra vocês ali agora. Valeu, amigo. Deus abençoe. Ó, pessoal. Aí no Girimum, você vindo pro Girimum também, você leva uma ração pros seus animais. Aí tem farelo de milho, tem a maniva. O trigo é bom. O trigo zerou. Muito bem. Tem a maniva e o silo, né? É. Farelo de milho. Isso é uma coisa boa, pessoal. E o silo hoje tá como, minha joia? Hoje tá de 10. 10 reais, ó. Silo bom. Maniva. Maniva 14. Maniva 14, pessoal. E coisa boa no Girimum. Vem pra cá comprar bom e barato, né, minha joia? Valeu, meu primo. Bom sorte aí. Tem a cama de galinha também, pessoal, pra vender. Vem, minha joia. Tem aqui o pessoal aqui com os arreios aqui. Estive. É nosso amigo Zezinho dos arreios, pessoal. Diretamente de Cachoeirinha, Pernambuco. Tá um boyzinho no pônei aqui, dando uma volta aqui, ó. Encontrei com ele de novo. E o movimento é esse, pessoal. Que é gente na feira. Fica lotada, ó. Já vi o vídeo dos caprinos, tá certo? Agradecendo também ao pessoal da segurança, que faz a segurança aqui da feira, tá certo? Todos vocês que acompanham o canal aí. E aqui é nosso Zezinho dos arreios. Zezinho dos arreios sempre marcando presença aqui no Girimum. O material bom primeiro é diretamente de Cachoeirinha, pessoal. Olha só. Ele vende cela personalizada. Tem um peitoral pro seu cavalo. Não é? Tem a rede pra colocar um silo. Pra colocar o capim, o feno, né? Só coisa boa. Nosso amigo Zezinho tem pra vender aqui. Bom dia, Zezinho. Primeiro minha joia. Você tá minha joia. É, novo de luxo. Deixa o seu contato aí pro pessoal comprar a bonha e o preço. Nesse mesmo jeito. O DDD é 81, aí 97, 95, 2901. Falar com o Zezinho dos arreios. Arreio em geral e conceito em geral. Muito bem. Todo tipo de arreio a gente tem. E cela personalizada também. Personalizada, sim. Peitoral, espora, do jeito que o cliente quiser nós faz. Diretamente de Cachoeirinha, perna boa. Isso. Calça de couro, calça de vaquejada personalizada, o que o cliente quiser nós faz. Muito bem, Zezinho. Na hora. Até feita a garganta na bota. Aí tá certo. Valeu, valeu. Valeu, pessoal. Corretão boa, pessoal. Nosso amigo Zezinho dos arreios. Só com coisa boa aqui, ó. Olha o vaqueirinho aqui, ó. Encontrei o vaqueirinho de novo. Corretão boa. Valeu, minha joia. Olha, pessoal. Tem muita ração pra vender no Girimum, viu? O cidadão também tá com silo pra vender aqui também, ó. Silagem. A 10 reais a silagem aqui no Girimum, pessoal. Pra vender. Boa, viu? E ali tá o cidadão também pra vender aqui também. Nosso amigo. Vendendo arreios aqui. Tá preso, minha joia? Dá pra passar por aqui? Dá pra passar. Fecha aqui. Passa. Fecha um pouquinho que ele passa aí. O pouquinho que ele passa. Olha, pessoal. O cidadão também. Cada chocalhão bom pra vender aqui, ó. Chocalho, corda. Entendeu, senhores? Tudo bem? Bota arreios. Só coisa boa aqui, ó. Pra vender aqui. Boa e no preço. Primeira qualidade. Todo domingo o pessoal marcando presença aqui, né, minha joia? Bom dia. É, meu grande. Olha aí a baleadeira aí, ó. Pistola liberal. Pistola liberada, né? É. Essa todo mundo usa. É. Enquanto não confiscarem, enquanto não cobrarem imposto, nós tá usando. É, é isso. Ó, pessoal. A banca do amigo aqui. Só coisa boa. Todo domingo no Girimum marcando presença. É. Graças a Deus, né? Bojão dos arreios, é. Bojão dos arreios. Aí tá certo. É. Vendendo tudo um pouquinho. Muito bem. Corra tão boa. Graças a Deus. Vem pra cá. Comprar bom e no preço. R$ 180,00. Valeu, minha joia. Deus abençoe. Bom negócio. Valeu, pessoal. Desde já agradeço a todos vocês aí que acompanham o canal. Que Deus abençoe a todos. Agradecer o pessoal que faz a segurança aqui, a guarda municipal. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal. Valeu, valeu. Valeu. Tchau, tchau, tchau.